Se você chegou nesse vídeo aqui, buscando evoluir sua agilidade, sua velocidade, sua troca de direção, você encontrou o vídeo certo. Fique comigo até o final, que você achou um vídeo sensacional. Salve galera, Defca Brasil! Beleza? O meu nome é Marcos e no vídeo de hoje a gente vai passar um treinamento com muita agilidade. É um circuito, são três estações, circuito, que são muita agilidade em cada exercício. Você vai explorar muito sua velocidade, sua agilidade. E o trabalho hoje vai ser muito rápido, porque eu já me estressei com meus vizinhos, cara. Eu não gosto de me estressar, mano. Eu gosto de ouvir minha musiquinha tranquilinho, sem ninguém me incomodando. Então, vamos passar rápido aqui para esse treinamento, que eu estou com poucas ideias hoje. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho das notificações e comenta aí se seu vizinho também é chato para dedéu e fica incomodando quando você põe aquela musiquinha no sabadão, na sexta-feira ali, quando cestou, e o cara já começa a... Baixa um pouquinho essa música! Vamos passar aqui então para o primeiro exercício e ele funciona da seguinte maneira, a montagem aqui, rapidão. Você vai posicionar quatro cones em linha reta, então você vai dar um metro de distância e vai abrir mais um metro de distância e vai posicionar seis cones. Afastado, né? Obviamente, pelo aquele um metro que eu falei para vocês. Então, você vai contar seis passos e vai posicionar aqueles dois cones ali. Depois, você vai posicionar mais seis passos para lá, afastados também em seis passos e posicionar mais dois cones, que vai ficar um quadrado lá, olha como você pode ver. Exercício aqui, eu vou fazendo lentamente, você vai acompanhando e eu vou explicando para você. Vamos começar com o skip frontal aqui, você vai fazer o skip, eleva bem seu joelho, beleza? Eu estou com a pantoca doendo para caramba do treino, mas vou fazer aqui igual para vocês. Eleva bem seu joelho, mas faz muito rápido também. Aqui, você vai mudar o exercício já. Você vai escolher um dos lados, primeiro você faz para a direita e depois para a esquerda. Então, você vai fazer aquele skip sem elevar muito o joelho, bem cravado no chão e vibrando bastante seu corpo, seus braços. Firma bem o seu core e faz o exercício com muita explosão, com muita força. Vibra mesmo o seu corpo. Então, vem aqui, olha. Entendeu? Chega para fazer aquele barulhinho assim. Sopra o ar mesmo para fora, irmão. Faz o exercício com toda a sua força. Põe tudo para fora e põe aquela raiva do vizinho que tem chão para fora, beleza? Então, você vai dar o pique na diagonal. Acordeu o pique na diagonal, você quebra e volta para aquele cone. E vai até o final da linha reta. Primeira passada encerrada. Quando você for fazer para o lado esquerdo, o que vai acontecer? Você fez para o lado esquerdo, então você vai fazer a diagonal ao contrário. Daqui a gente vai para lá, de lá a gente vem para cá. E aí você só muda. Você quebrou aqui, foi lá. E de novo, linha reta, você dá o pique até o final, beleza? Então, vamos aí para um exemplo para cada lado desse exercício e passamos para o próximo. Encerrados aí então essa passada. A gente fez uma passada para cada lado. Você vai fazer seis para cada lado, ok? Descansa aí 30 segundos entre uma série e outra, entre uma passada e outra, no caso. E faz seis passadas para cada lado, vão dar 12 ao total, ok? Esse é o trabalho e vamos passar para a segunda estação. Segunda estação, a gente vai usar apenas cinco cones. Veja bem, a gente inicia com esse aqui. A gente vai posicionar após uns cinco, seis passos, dois cones aqui. E mais uns cinco passos e mais dois cones lá. Trabalho. Como que vai funcionar? Você vai iniciar no meio aqui, ok? Então, você vai fazer um skip bem vibrado mesmo aqui. Você vai fazer aquele skip assim, ah, curtinho. Que nem a gente fez lá nos cones, a gente faz aqui agora. Quando você contou aí três a cinco segundos, você explode para um lado. Então, veja bem. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltou. Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai fazer quatro vezes, ok? Quando você fechou as quatro, você vai dar o tiro até o meio desses cones. Bateu aqui com a perna direita, ok? Ó, forçou bem a perna direita e vamos dar o tiro lá no primeiro cone. Bateu com a perna esquerda para forçar a outra perna também e não trabalhar apenas uma. Aí a gente volta para os cones do meio. E aqui a gente vai iniciar o oito. Veja bem então, vamos lá. Chegou aqui, fez o oito. E explodiu até o final. É um trabalho em um espaço bem curto, mas que vai ajudar você demais. É um trabalho que pega muito. E você vai fazer neste trabalho aqui, seis a oito passadas, ok? Descanse também de trinta segundos a um minuto. Dependendo do seu nível físico aí, você pode descansar trinta segundos a um minuto. Em cada passadinha, beleza? Terceira e última estação aqui, o último trabalho deste treinamento completo aqui para vocês. Eu só peço uma coisa, se a minha velocidade na hora da execução do trabalho está um pouquinho abaixo, é por conta da minha panturrilha que está bem cansada mesmo, gurizada. Então, tipo assim, a gente sempre tenta trazer no mais alto nível de intensidade, no exemplo. Então, eu não sei como é que eu estou me saindo. Se eu estiver saindo um pouquinho abaixo, dá um desconto, beleza? O trabalho aqui funciona da seguinte maneira. Você vai utilizar apenas seis cones. Posicionou três aqui. Aqui é onde você já vai fazer o skip. Eu já vou explicando que o trabalho é muito simples. Você vai fazer o skip lateral. Vamos começar da esquerda para a direita. Fez o skip lateral. Então, a gente vai girar o nosso troco e vai dar o pique para aquele cone lá. Que está aproximadamente seis passos. Cinco a seis passos. Por aí. Você pode colocar também a sete, oito passos. Enfim, só vai aumentar um pouquinho a distância. Vai pegar um pouquinho mais sua resistência. Você passou por volta desse cone aqui, a gente vai dar um tiro a um cone que está a dez metros de distância. Chegou nesse aqui, a gente vai retornar para aquele cone que a gente veio, ok? Você fez a volta e retornou. Chegou aqui, giramos de novo. E paramos aqui. Você descansa um pouquinho e aí você vai repetir esse trabalho para o outro lado. Então, veja bem. O trabalho é esses três cones aqui, dois abertos lá e um centralizado. Certo? É bem tranquilo, bem simples aí para você estar montando ele e fazendo. Se você não tem cones, já sabe, chinelo, tênis, graveto. Você pode usar qualquer coisa. Você pode pegar até umas folhinhas da árvore e colocar assim, ó, para marcar o local. Você pode fazer o que for para você treinar. Vamos aí para o exemplo, então. E nesse trabalho aqui, a gente vai fazer oito repetições para cada lado. Para trabalhar bastante seu peito, seu pulmãozinho aí. E também a sua agilidade na hora de trocar de direção e de fazer o skip aqui muito rápido. Vamos lá. Tem duas opções que você pode estar fazendo esse trabalho. Se você quer trabalhar bastante sua explosão, velocidade e agilidade, você faz para um lado e quando você chegou aqui no meio, você descansa. Descansa 30 segundos aí, 40 segundos e aí você repete o trabalho para o outro lado. Volta, descansa e vai fazendo assim. Ou se você quer trabalhar bastante o seu pulmão, trabalhar muito mais a sua resistência, você só une o trabalho. Quando você voltou, você faz o skip e já continua para o outro lado. Entendeu? E aí você vai ficar fazendo o trabalho, batendo e voltando, mas você vai diminuir a intensidade para fazer ele em maior tempo. Ok? Então vamos aí para o exemplo. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido. Esse trabalho ele pega demais, pega muito mesmo. Pode ver que eu estou bem afobado aqui. E ele trabalha muito sua agilidade, sua explosão, sua velocidade, troca de direção. Enfim, tudo aquilo que eu prometi no início do vídeo, que está cumprido aí no final do trabalho. Se ficou alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Comenta aí, comenta alguma sugestão para próximos vídeos. Deixa like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Segue nosso Instagram aqui, tibfkbr. E eu vou ficando por aqui. Ativa o sininho das notificações só também, né? Se inscreve ali e já ativa. E já vai lá naquele seu vizinho hoje. Já toca um musicão. E manda ele a... E já vai lá naquele seu vizinho.